É o seguinte, eu tenho uma ilha, vendi A ilha é tão boa que já vendeu antes Vendi, vendi o terreno também, vendi metade do terreno Aí você fez uma privada gigante Não, 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 eu fiz uns 15 blocos pra baixo Bom galera, eu queria apresentar a minha ilha aqui pra vocês Peraí, aonde tá a ilha? A minha ilha começa aqui Tá na esquerda do seu cartombo Aqui ó, aqui nós temos uma rica plantação aqui de verduras Sim, de alface e de peteroba Peteroba, exige a peteroba É tênis Peteroba é tênis É peroba o que eu ia falar Tem uma plantação de peroba aqui Ó, várias estrelas do Nether aqui ó Sim, a casa vem até com uma cadeia aqui ó Tem até uma cadeia aqui Se você quiser prender o Will Jones aqui, você pode colocar ele aqui Né? Aí tem argila pra dar e vender Você pode fazer tudo que você quiser Tem baús também com comida Sim Mas um negócio super da hora Um negócio super da hora da minha ilha aqui galera Da minha casa na verdade É que É esse negócio aqui pra você escalar Se um dia você tiver no tédio Você fica escalando aqui E aí mano Isso daqui já vale milhões Isso já vale milhões Fora aqueles daí É o juvenil ainda Olha esse daqui da direita aqui ó Olha como alto ele vai Esse daqui Isso daqui até Jesus tá ali em cima Esse daqui é aquele do João pede feijão Chegou até aqui o gigante Tem um quadrado Tem um jogador da Colômbia do nada aqui ó Meu Deus do céu E o rapaz Bom mas tudo bem Ô Rezende Rezende isso aí tu foi do planejado Esse tronco aí não foi aleatório não né Não Não Tudo planejado E esse quadrado jogador na Venezuela ali do canto Galera galera e esse negócio aqui ó E esse negócio aqui brisando Ah calma deixa eu chegar aí ainda Deixa eu chegar ainda aqui Ah tá entendi Essa daqui é uma Essa daqui é uma crescente da peroba Né Essa laranja aqui Aí descendo aqui a gente tem o reino da Petrússia Que é o reino de gelo E aí a gente vem andando aqui Tem uma ponte que leva aí sim Ao tesouro da Petrússia Ô galera Eu tô com inveja aí Eu queria tanto falar da minha ilha Mas tudo bem Rezende Rezende antes de você abrir Antes de você abrir Aqui tem um baú secreto Porque ele nunca foi aberto Nunca foi aberto Nunca foi aberto Vamos ver o que tem dentro dele aí 32 blocos de quartzo Boa Cara Muito útil Nossa Ele foi resgatado do medo Gente Foram pro inferno Pra pegar o negócio Agora eu vou falar um negócio Esse quadrado aqui Essa caixinha de Pandora Ela tá guardada Ela é oficial Zeus enviou ela pra mim Zeus Tem um selo ali ó De qualidade azulzinho Celinho aqui ó Original Não Não Quem abriu Quem abriu Quem abriu Alguém abriu Não fui eu Não fui eu JV Foi meu Água 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 Ah no meu Foi meu Foi meu Eu também Eu acho que valorizou 600 bilhões Do terreno com isso 900 milhões agora Porque água é vida É vida né velho Não tem como ter vida sem água Eu acho que eu tenho que estar com muita inveja de estar abrindo os balcos Então a gente vai decidir galera A gente compra ou modifica? Eu acho que é modifica O que vocês acham? Modifica Então alguém dá isso de um Pandora Box aí e modifica Você também Você também vai pé Coloca aqui Vamos abrir o mesmo tempo Vai abrir mais outra Todo mundo Todo mundo Oh beleza Vai ter filho na ilha do JV cara Aê tá voando até uma bolinha de neve A ilha do JV é tão criativa É tão importante e imponente que não pode ter filho Nossa senhora Nossa tá saindo a gueparda aqui Olha o tamanho desse negócio Oh oh Isso daí não vale Oh recente Agora ele tá pilhão Tá copiando aí do adulto Tá copiando Tá copiando Direitos atorais aí ó Agora a ilha é segura galera Valorizou muito Segurança 2000 aqui Agora vamos para a ilha do JV aqui Não não a minha última Não não agora já estamos aqui Todo mundo aqui é a ilha do JV JV é o JV JV é o JV vai 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 A ilha do JV tá perfeito Eu vou comentar Shhh Vai JV É o seguinte Eu tenho uma ilha Vendi A ilha é tão boa que já vendeu antes Vendi Vendi o terreno também Vendi o metade do terreno Aí você fez uma privada gigante Não 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 Eu fiz uns 15 blocos pra baixo Cavei E eu acho que é Não tem muita coisa pra comer Eu tenho uma ilha Eu tenho uma delina Mano Eu tenho uma delina Isso daqui ó Isso daqui é a água do esgoto O esgoto não Tá vendo a ilha do PEC Olha a porta chegando Gente Tá ligado É o resírio tá descendo Olha a porta aqui já Olha o pedaço de porta aqui ó Eu tô com o sal do TOROço Eu adoro aí O TORO tá aí Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Pegou um botinho Vem aqui o TOROço de outro Vem com o TOROço de outro Vem com o TOROço de outro Vem aqui todo mundo Vem com você mentes e não me engano eu gosto eu não vou poder descer a mim eu só posso que ela está gelada galera ele já vai ver o topo do freezer não é uma coisa que ele se dá por já tudo nos conjuntos do mundo inteiro meu deus efe e aí a gente modificou permanece eu acho que o caminho acho que já é uma vez permanece permanece será que ela está ótima é a melhor ele é do jogo e ficaram a ótima ele não é que a gente está ótimo agora para que ela possa fazer com a gente vai rolar o valor que ela vai mostrar a gente pensou de bosta o que é que a aposta é que eu pensei quando eu cago que eu parei de gt com as minhas feitas é a forma de estância que merda o que é que é que é o eu não sei que dizer estorete de bosta que é que ele sabe essa é o esgoto de outra vez Esse aqui é a merda maior que tá escorrendo Na privada do JV Pô, mas aqui tem umas torres, né, galera? Dá pra morar nessas torres aqui, ó Isso aí é encanação, pô É encanação Isso aqui é um sistema de esgoto jababa No lugar tem essa árvore aqui, pra você escalar também, ó A gente comprou também, a gente copiou o Resente Essas árvores aqui, dá pra subir Ah, não, Resente, olha aqui, ó E aqui embaixo também tem um sisteminha bem legal de esgoto Que você pode entrar e ver só água aqui também O JV ia gostar bastante Não, a água é tão escura aí que parece que tá, sei lá Lá dentro é o núcleo da terra, né Lá dentro é o núcleo Ah, não, tem um que falou isso na ilha do PEC do Mike aqui, cara Por quê? Não, não, dá até permita, dá até permita do mundo aqui, ó Galera, esse aqui é o núcleo da minha ilha Aqui quem quiser saber, quiser modificar Comece por aqui que isso é que o coração da minha máquina, ok? Então eu vou começar modificando Mas pera, pera, e esse negócio que a gente tem outro valor, vocês não vão dar valor pra isso? Tá modificando Já tá modificando Tá modificando Vou modificar então Caraca, meu Deus, meu Deus Ó, o esgoto aumentando, ó, consegui cliente novo, sabia que eu ia conseguir, Mike Sabia que a gente ia conseguir Quem cagou, quem cagou? Eu vou ficar rico minha ilha Ih, tá preu, lá deram descarga Nossa, agora veio tudo uma mata aqui Quero descargar as motos por semana O que aconteceu? Chegou a... Chegou a... Chegou a Claudio Hanna aqui Chegou a... Chegou a... Chegou a... Chegou a... Caraca, velho Ó, né, tem uma coisa que valoriza bastante ali do PEC Tem aquele minigame, descida mortal, ó A gente vai descer É, eu penso... Não... Tem até o RUN aí, ó, que também tá jogando agora Regine a caseta, que porra, que porra Que porra, que porra Que isso, tá chovendo, TNT Nossa, agora caiu o tsunami aqui Nossa Regine a caseta, o TNT foi outro serviço dela Ih, tá preu, lá, ó a descarga Nossa, o Gilberto e o Gil tá aqui Nossa, tem até uma chaminé nova aqui, gente, ó Meu Deus Meu Deus, a minha ilha eu acho que é a ilha da merda, né Agora vamo para o planeta do Edu aqui Qual o problema? Qual o problema? Pode tomar de ilha, PEC A minha ilha aqui, gente, vou ter que falar pra vocês Que é mais uma ilha feita para gordinhos Porque, você repara que ela também tem barriga Então, você tem que... Você tem que entrar nela pelo umbigo, aí Entrou pelo umbigo Barriga, entrei no umbigão Caraca, o umbigo do gordo é tão grande assim, mano Na moral Que estoledimera aqui embaixo E aqui tem uma casa ainda, ó Que ela é decorada com lápis azules e tal Ela é feita pra você... Caraca Pra você... Os caras já estão modificando, não foi bom Os caras já estão modificando aqui, velho Ele ficou 3, 1, 3, 1 Ele deu pra fazer a propaganda, obrigado Ele deu pra fazer a propaganda Todo começou a abrir o alto Nossa senhora Meu Deus Arregaçou É gastinho Esse goi ficou com gastinho É balada É balada, é balada É balada dele na caderno Meu Deus, olha isso No efeito a três Tá oito Pega essa Pega essa Que que tá gostando? Eeeeeee crachou Tá nove, tá nove Que de dois Cracha, cracha, cracha Meu Deus Deu level up no umbigo Aí Aí Agora, agora Calma aí Eu tenho adendo A pessoa que fez isso Tá lavando o umbigo, mano Pelo menos isso Esse umbigo Cheio de cera Que tem que... Aí Aí Ficou legal Ficou legal Ficou legal Nossa Dois umbigos Pô, agora vamos falar a verdade Meu Deus, surgiu água do nada Vamos falar a verdade Essa é a série mais bizarra que vocês já gravaram Eu acho que é Eu acho que é Mas foi uma das mais engraçadas Mais divertidas de gravar Juro, foi a mais bizarra Mais louca Que eu já ouvi Do começo ao fim Sério Não, o Jotinha O Jotinha vai crachar Jotinha vai crachar o cérebro Meu Deus Meu Deus Senhor O umbigo do gordo O Jotinha tá com raiva e quer deixar a gente sair Meu Deus Meu Deus Ah, jaula aqui Olha o que que é isso Nossa senhora Eu tenho adendo Só eu e o Rezende, o Edu e o Afri que fizeram o objetivo Ih Ah tá Até porque meu sistema de esgoto e do meu e do Mike Tinha como fazer alguma coisa naquele negócio Como é que vocês deveriam ter uma casa sem esgoto? Não, não, detalhe Quem que iria cuidar do encanamento da casa de vocês? Vocês não entenderam galera Isso tudo aqui dando uma cidade Nossa, é mesmo Uma cidade boa Uma cidade chamada 6FPS Sim Uma cidade chamada FUTPOMPA Isso aqui tá com um cara de um país que eu conheço muito bem velho Que será que eu ia viver numa cidade dessa? Isso aqui parece o Brasil, não é penado não Eu tô conversando com meu amigo aqui Meu Deus Olha a ilha do Edu A ilha do Edu tá em modificação 24 horas por dia É A ilha do Edu é opa Eu não sei quem fez isso A ilha do Edu é aquela música lá do Raul Seixas Metamorfose ambulante, tá ligado? Olha a ilha do Rezende ali a todos que eu sou humano Meu Deus Minha peroba tá fedendo velho Tá fedendo lava Ai minha peroba Nossa A peroba do Rezende girou uma peroba Não Acabou, acabou tudo gente Acabou Era uma vez Era uma vez uma minissérie Vamos deixar o mapa download aí Quem quiser jogar nele Vou participar de vários minigames como a ilha do PEC Descida Mortal Nossa A minha Corrida pela Lava A Jotinha Descarga Ambulante E Rezende E Rezende Giromba Atômica Enquanto você faz tudo isso a 3 FPS Tá ligado? É o que tu saia aqui Tava 1 FPS aqui Tá ligado? Nossa que aconteceu Meu Deus o que tá acontecendo? Eu tô sendo puxado aqui O Edu falou todo mundo tipo tem um minigame certo, tá ligado? Aí ele chegou na minha não tinha um Como ele criou o nome girou um batom Ninguém reparou nisso Meu Deus Não detalhe O mapa ainda tá modificando é isso mesmo? Eu estou abriu 50 anos aqui bloc O negócio está ficando louco Eu vou crachar o servidor galera Eu vou crachar o servidor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quero tudo Quero tudo Quero tudo Cracha Cracha Senhor do céu Seu Ander Dragon aqui meu Deus Explodiu Meu Deus Apareceu o Mickey Mouse aqui O mapa tá até influenciando os pelos do meu sovaco Todos os pelos do meu sovaco estão transformando aqui O meu tá ficando louro aqui Nossa Galera tá ficando branco galera Eu acho que já deu cara Tem como Já deu né galera Eu acho que já deu O vídeo vai ficando por aqui Mas galera o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado da série Nossa 2 FPS Se você quiser jogar um minigame TaserCraft O pack do Mike TaserCraft O do Jotinha O do Rezende E o meu Amenick Então se você quiser jogar algum minigame Não não se você me da licença eu vou cagar na privada do JV eu já volto Eu também Nossa senhora Ô pack Só quem vai tá ai é as mortes Calma Galera galera Tá travado tudo Não aqui alguém já era bava aqui hein MEU SENHOR Meu Deus Meu Deus O que que tá acontecendo no mapa Velho eu não sei só sei que é uma coisa bizarra Mas Galera A gente vai ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Amariem o vídeo ai Né Ou deixa só um comentário Porque Meu Deus Não tem como ler um treino Não tem como amariar Se você for comprar a casa você deixa o like Você clica em dar like e do lado do like vira uma água Eu só disse que você me deu porque não dava não E é isso galera Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou aí Tchau Tchau Tchau